Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, mais uma vez desejando uma excelente sexta-feira para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Tinha falado que não traria um outro vídeo hoje, mas, mano, muita novidade, muita atualização para todos vocês, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Então fica até o final desse vídeo, porque o São Paulo acertou uma contratação e encaminhou outras duas, exatamente. Então para você achar que aí, ah, sexta-feira, calorão desse, São Paulo está de boa, nada disso, dia de muito trabalho. Fica até o final do vídeo para você entender tudo isso, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre três retornos importantíssimos. O São Paulo treinou nesta sexta-feira, tá bom? A data FIFA está aí, não tem jogos por enquanto, mas o time, ó, treinando normalmente. Nós temos aí pelo menos seis desfalques certos, né? Arboleda, Ferrares e Ramos Rodrigues convocados pelas suas seleções nas eliminatórias. Beraldo, Pablo Maia e também o Patrick Lanza convocados para a seleção olímpica, né? E, obviamente, alguns jogadores que estão lesionados. Mas três jogadores retornaram de lesão, são eles. Lucas Moura, Galopo e Igor Vinícius. E, ó, eles treinaram hoje normalmente, sem nenhuma restrição. Porque, às vezes, o jogador volta de lesão, aí ele vai fazer aquele trabalho de fisioterapia, faz aquele trabalho acompanhado, depois o trabalho com bola, corre no gramado, depois alguns trabalhos aí sem contato físico, né? Sem nenhum, nem sem forçar nada, né? De contato com os outros jogadores. E hoje, Galopo, Lucas Moura e o Igor Vinícius treinaram sem nenhuma restrição, com bola e com os companheiros. Que notícia maravilhosa! Lucas Moura deve voltar para a partida contra a equipe do Fluminense. Galopo e Igor Vinícius. A expectativa é de que voltem apenas em 2024, apesar aí de já terem se recuperado. Isso aí é uma preparação do São Paulo, não forçar, não antecipar etapas, né? E os jogadores façam a pré-temporada muito bem e voltem 100% para o Campeonato Paulista e, obviamente, para o ano de 2024. Notícia boa, né? Então vamos para as outras boas notícias, outras notícias excelentes sobre novas contratações aí, tá bom, galera? Primeiramente, volante Luiz Gustavo é o novo reforço do São Paulo. De maneira oficial, o São Paulo acerta a contratação. Nesta sexta-feira, os últimos detalhes foram acertados. A expectativa é de que o jogador chegue na terça-feira no centro de treinamento para que aí sim seja tudo oficializado. Luiz Gustavo, aos seus 36 anos de idade, novo jogador do São Paulo. Ele que já jogou em Copa do Mundo, já jogou no Bar de Munique, jogou na França, jogou aí recentemente ao lado do Cristiano Ronaldo, lá na equipe do Alnasser. É o novo reforço do São Paulo. Vale lembrar que ele vai fazer 37 anos ainda neste ano, rapaziada. É um jogador com uma idade um pouco mais avançada. É um teste, né? Vamos dizer assim, até por conta da preparação física, por conta do alto salário do jogador. Mas, já que veio, não vamos criticar. Se ele jogar mal, aí beleza. Mas, antes do cara entrar em campo, não vamos criticar aí, né, rapaziada? Vamos torcer aí para os jogadores do nosso clube. Gostaram da contratação? Deixem aí nos comentários. Mano, hoje está calor demais aqui em São Paulo. Mas onde você está aí? Está calor, rapaziada? Quero saber aonde você mora, né? De onde você está me assistindo e se aí está calor, está frio, se está chovendo, se está nevando, né? Que tem gente ao redor do mundo aí. Mas, aqui em São Paulo, meu Deus do céu, está batendo recorde de calor. Mas, vamos lá. Vamos para as próximas notícias. Luiz Gustavo é do São Paulo de maneira oficial. Agora, tem outra negociação muito, mas muito bem encaminhada. Não está acertada ainda. Mas, o Ferreirinha, camisa 10 do Grêmio, é muito próximo aí. Está muito próximo de ser o novo jogador do São Paulo. Vale lembrar, como eu disse aí, que o negócio não está fechado ainda. Mas, a expectativa e o otimismo da diretoria é de que o negócio seja fechado nos próximos dias. Ainda resta, né? Um denominador em comum. O Grêmio pediu um valor muito alto, né? Tinha pedido 35 milhões. Mas, como o jogador não vai renovar o seu contrato, que termina no final de 2024, ou seja, já no ano que vem poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, o Grêmio decidiu negociar o jogador. Vale lembrar que o Ferreirinha é São Paulino. Tanto ele, tanto a família dele, tanto que se procurar aí no Facebook dele, tem muitas publicações lá em 2012, 2013, acompanhando o São Paulo Futebol Clube, né? Torcendo, não só acompanhando, mas torcendo, né? Publicando postagens aí de jogos e tudo mais. Então, é um desejo dele e de sua família vestir a camisa do São Paulo. E a negociação está muito próxima de acontecer. Nesta próxima semana, podemos ter a chegada do Luiz Gustavo e o anúncio também da contratação do Ferreirinha, rapaziada, beleza? Então, muita gente está perguntando, Alemão, mas a janela não está fechada? Como que São Paulo está fazendo tudo isso? Como que ele está contratando, está negociando? Galera, seguinte, primeira coisa, situação do Luiz Gustavo, por exemplo, os jogadores estão livres no mercado. Então, os jogadores que estão livres podem negociar e chegar a qualquer tempo. O Luiz Gustavo, ele pode negociar? Pode? Pode chegar? Pode? Ele não vai poder jogar por conta dos prazos de inscrição do Campeonato Brasileiro. Já se encerrou, mas ele pode ser jogador do São Paulo normalmente, obviamente, se estivesse dentro do prazo de inscrições para os torneios que o São Paulo disputa. E os jogadores que estão de outro clube, por exemplo, o Ferreirinha, eles podem negociar e podem chegar, assim como o São Paulo se aproxima da negociação. Mas ele só pode chegar quando a janela estiver aberta. Ou seja, o Ferreirinha vai chegar para a próxima temporada. Tá bom, galera? Então, essa é a explicação aí para vocês. E eu tinha prometido dois nomes encaminhados. Lembram? Falei da contratação do Luiz Gustavo, Ferreirinha encaminhado e outra negociação encaminhada. Mas esse é um velho conhecido, Lucas Moura, galera. Lucas Moura está muito próximo de ser jogador em definitivo do São Paulo. Vou estar trazendo essa informação agora em primeira mão para todos vocês, tá bom? Lucas Moura se aproxima demais. Lembrando que o jogador tem contrato de empréstimo até o final do ano agora. E ele analisava a situação para jogar na MLS a partir aí de janeiro, por conta de sua família, por conta de segurança. A gente sabe como é que é aqui no Brasil. Precisa estar falando aí toda hora, não é mesmo? Mas, de acordo com o título do São Paulo, classificação para libertadores, contratações boas, né? O próprio Lucas Moura indicou o Luiz Gustavo. Ferreirinha é vista como uma contratação de peso, né? Um jogador, um ponto esquerdo que o São Paulo já estava buscando há muito tempo. E, obviamente, aí a renovação de alguns jogadores, né? A gente manter algumas peças fundamentais, a gente ter o retorno aí, por exemplo, de Igor Vinícius e Galopo, que são dois jogadores considerados como reforços de peso para a próxima temporada. Então, o elenco se fortalece ainda mais e isso dá indícios aí de que o Lucas Moura vai permanecer. Recebi informações aí dos bastidores de que a negociação está próxima, tá bom? As negociações não são aí visíveis na mídia e tudo mais. O presidente não fala, o Lucas não fala, mas existe hoje uma chance gigantesca, maior do que nunca, maior do que quando ele chegou, maior do que quando ele foi campeão da Copa do Brasil, maior do que nunca do Lucas Moura permanecer no São Paulo. Então, hoje, essa sexta-feira, foi só notícia boa, mano, só notícia maravilhosa. Por isso que eu tive que trazer aqui mais um vídeo para todos vocês, não é mesmo, galera? Então é o São Paulo trabalhando e trabalhando muito, né? Para a gente trazer aí um grande elenco, para a gente trazer um grande time para disputar a Libertadores de volta, né? Foram dois longos anos, São Paulo e Libertadores, cada um em seu lado, mas em 2024 a gente se encontra novamente e não se encontra só para disputar, não, para cumprir tabela igual o Corinthians, por exemplo. O Corinthians é time pequeno, zero história internacional, zero história. Se você tirar 2012, que foi o ano que o Corinthians foi campeão, absolutamente nenhuma tradição em Libertadores. O São Paulo não, São Paulo é gigantesco, então chega para disputar. E com o elenco com o Lucas Moura, com o elenco com o Caleri, com o Galopo, com o Ramos Rodrigues, com esses reforços que estão chegando aí, aí a gente vai brigar mesmo pelo título. E, ó, vou falar a verdade para vocês aqui, tá bom? O São Paulo já contratou dois jogadores, Ferreirinha muito bem encaminhado, e vocês lembram que eu tinha dito, né, que São Paulo iria trazer aí cerca de quatro a cinco reforços. Então, fique ligado, porque o São Paulo não para por aí. Tem muitos nomes ainda sendo analisados, tá bom? Então, fique ligado, porque tem muitas contratações. Eu vou estar trazendo um vídeo nos próximos dias agora com as outras prováveis contratações do São Paulo. Então, tem muita coisa acontecendo. Muita gente perguntando também sobre essa partida contra o Fluminense, tá bom, galera? Como eu disse para vocês, apenas no dia 22, né, hoje é dia 17, né, se não estiver enganado, ainda tem mais uma rodada das eliminatórias. Mas, desta vez, Brasil e Argentina no dia 21. E aí, no dia 22, volta o Tricolor entrar em campo, né? São Paulo e Fluminense, jogo lá no Maracanã, o jogo da festa, como eu disse para vocês no último vídeo aí, que vai ser uma festa muito legal, né? Fluminense presenteando o São Paulo pela Copa do Brasil. São Paulo presenteando o Fluminense aí com uma faixa linda de campeão da Libertadores. Será um jogo não festivo, né? Até porque é um jogo profissional, é um jogo válido, né? Não é uma partida de campeonato brasileiro, né? Nenhum amistoso. Mas, com certeza, as equipes já não brigam por mais nada. E é realmente um jogo aí muito importante. É uma festa linda para todas as famílias, para todos os tricolores, né? Tricolor paulista e tricolor carioca. Então, até o dia 22, aparentemente, a gente não sabe se vai contar com o Rames Rodrigues, até por conta de logística, né? Ele joga dia 21 com a seleção colombiana. E o São Paulo joga dia 22. Então, provavelmente, o Rames não estará à disposição. E aí, restam três rodadas para ele, né, galera? Obviamente, vestindo a camisa de São Paulo nesta temporada. Então, ó, se você é novo no canal, está chegando agora a acompanhar a gente, não tem problema. Tem um botãozinho aqui no canto, você vai clicar e vai se inscrever automaticamente, fechou? Para todo mundo que está nos acompanhando aí, deixa o like nesse vídeo e deixa nos comentários também o seu nome, de onde você está falando e deixa aí nos comentários todas as suas opiniões, fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui, volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!